Galera, nos solos direto ao ponto de hoje, vamos falar da música de Karel Zuisper, música do grande artista pop americano, e se eu não me engano, George Michael, né? Um solo que é muito cobiçado pelo saxofonista que está começando a aprender saxofone, e é uma música a qual também solamos bastante nos eventos, uma música gostosa de ouvir, gostosa de tocar, né? Uma melodia muito linda, eu vou colocar aqui pra vocês o início desse solo, dessa música, pra vocês pegarem comigo aí. Não irei me alongar muito, porque o intuito aqui é passar a transcrição do solo, né? Uma cifra melódica, principalmente pra você que não sabe ler partitura, que está aprendendo de ouvido, que não teve um ensinamento, mas aí está aprendendo aí, é autodidata e vai se virando, tá bom? Eu vou fazer o solo aqui, da forma como ele é, da forma também lenta. Vou colocar algumas apogiaturas, mais algumas coisinhas aqui, mas pra você que está aprendendo também, é essencial eu falar muita coisa agora, tá bom? A transcrição do solo está aqui, no meu canal do YouTube, abaixo no vídeo aqui, tá bom? Então, escute aí! Agora, galera, fazer ele bem lentinho, pra você pegar esse solo aí, malhar em casa, aprender e tocar e jogar duro. Bom, galera, minha dica de hoje, minha ajuda pra você que está aprendendo saxofone, que está querendo aprender de ouvido e não sabe tirar música, está tudo no meu canal aqui, a transcrição completa desse solo, pra você, ó, jogar duro aí. Comece na forma lenta, depois você vai aumentando aí o tempo da música, tá bom? Jogue duro! É isso aí! É direto ao ponto, meu irmão, sem enrolação, tá bom? Fique com Deus!